Oi turma, então, passou 40 minutos, tá? Então, vamos visualizar aqui o que foi que aconteceu, aqui nessa flor, vocês podem visualizar aqui, ó, nas pétalas dela, já tons, umas pontinhas de tons azul, tá? Nessa outra aqui, algumas pontinhas também de tons, já um pouquinho roxo, tá? Aqui, aqui não foi colocada, continua, a mesma coloração, não alterou, não foi colocado nenhum corante, tá? Aqui a nossa rosa também, bem pouquinho aqui nessa área de tonzinho roxo, tá? Ó, nas bordinhas, nas bordinhas aqui, ó, tá começando a ficar um pouquinho roxo, e nessa outra aqui, Também, mas, aqui também é o tom de roxo, não, desculpa, azul, tá? Eu coloquei o corante azul, ainda não apareceu muita coisa, certo? Aqui, aqui, algo ficando azulado, bem aqui nessa região, tá? Mas, nessa, vocês podem ver que é bastante evidente, as pontinhas azuladas. Eu vou deixar as flores aqui, mais tempo, tá? Dentro dessas soluções com corante. Depois, eu volto pra mostrar como é que ficou. Oi, turma, voltando mais uma vez pra mostrar o experimento pra vocês. Aqui, eu tenho a flor que não tem corante, dá pra vocês observarem a diferença, tá? Essa aqui, possui o corante azul, tá? Misturado com a água. Aqui, essa daqui, tem o corante roxo, ainda tá bem fraquinho. É pouco de observar, aqui nas pétalas. Aqui, nós temos a nossa rosa, com corante roxinho também. Já dá pra vocês observarem aqui, nas bordinhas, tá? E aqui, nós temos o nosso outro exemplo de flor de pétala branca. E já dá pra vocês verem, bem aqui. Tô tentando focalizar nessa região, tá? Vocês estão vendo, observem. Bem aqui, essa pétala, já ficando azulzinha na borda. Nesse momento, nós estamos com uma hora e meia, tá? Aqui, eu coloquei as flores dentro das soluções com corante. Tá? Mas eu vou deixar mais tempo. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olá, turma. Estou aqui, novamente, pra mostrar pra vocês como é que ficou as nossas flores, tá? Como vocês podem observar, essa é a flor que ficou só na água, essa é a flor que ficou dentro com o corante azul, e essa é a flor que ficou com o corante roxo. Temos aqui também a nossa rosa, que ficou dentro do corante roxo, com água, né? Água e o corante. E aquelas florzinhas de jardim que ficou dentro do corante azul. Gente, nesse momento, eu estou aqui no laboratório, vim aqui há mais de 12 horas, ou seja, eu coloquei as flores dentro das soluções às 4 horas da tarde de ontem. Estou aqui mostrando pra vocês o resultado às 9 horas da manhã do dia seguinte, tá? Então, a nossa prática é essa. No protocolo lá, vocês vão ver que tem 40 minutos, no sol quente, mas eu resolvi deixar mais tempo pra ver a evolução de cada flor, já que eu fiz a prática com várias flores diferentes. Vocês, quando forem repetir a prática, se vocês verem que está demorando um pouco, vocês podem deixar mais tempo, tá bom? A prática sobre biologia vegetal era essa, tá?